Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode ativar o modo bolso do smartphone Poco X5 Pro. Você vem aqui na opção configurações, aí você vem na opção tela sempre ativa e tela de bloqueio, e aqui você procura essa opção modo de bolso, bloqueia gestos de toque ao colocar em um bolso. Pode ver que está ativado, você pode ativar ou desativar essa função. Você vem aqui nessa opção, o meu já está ativado, se você quiser você pode desativar ou ativar essa função. Essa é a dica rápida que eu queria mostrar para vocês, não esqueça de deixar seu like, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, ative as notificações e também continue participando em nossos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.